Desde o final de outubro, internautas de sete estados e do Distrito Federal estão avaliando a qualidade da internet banda larga fixa. Com o uso de um aparelho de medição, voluntários estão ajudando a Anatel a adotar medidas para melhorar o serviço. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes sobre esse projeto. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Para receber esses equipamentos, esses internautas se cadastraram no site da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E quem vai conversar com a gente sobre esse programa de avaliação da banda larga fixa no Brasil é Fábio Mandarino, gerente de regulamentação da Anatel. Bem, Fábio, a meta da Anatel é a de distribuir 12 mil aparelhos, até 12 mil aparelhos, 6.800 numa primeira etapa. Quantos se cadastraram até agora? Quantos internautas se cadastraram até agora? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Até o momento nós temos aproximadamente 70 mil usuários cadastrados no projeto. E eles estão em todo o país ou estão concentrados em alguma região? Essa é uma pergunta bastante importante, porque ainda que 70 mil seja um número relativamente expressivo, eles estão bastante concentrados na região sul e sudeste. Nas regiões norte e nordeste, em alguns estados da região centro-oeste, nós precisamos ainda de bastantes voluntários. Por que, Fábio, é importante a participação do internauta? Por que é importante que os usuários de internet banda larga fixa dessas outras regiões também participem e se inscrevam para participar? É importante porque o projeto desenvolvido pela Anatel, as medições deverão acontecer por meio de equipamentos que serão instalados nas residências das pessoas que têm conexão à internet. E a estratégia que nós utilizaremos é a de adesão de voluntários. Os voluntários que se cadastrarem e forem selecionados receberão esses equipamentos que farão as medições. Então é essencial, é fundamental que nós tenhamos voluntários. De forma bem objetiva, se não conseguirmos voluntários suficientes, simplesmente não conseguiríamos fazer a medição da qualidade da banda larga de forma satisfatória. E aí, sem essa avaliação, também fica impossível propor mudanças para melhorar? Certamente. É fundamental que tenhamos os resultados, que consigamos distribuir todos os equipamentos, que tenhamos voluntários suficientes para isso. E que, a partir dos resultados que serão trazidos para a Anatel por meio desses equipamentos, nós consigamos analisá-los e, de fato, chegar a conclusões sobre a qualidade da banda larga no Brasil. E como é que o usuário interessado em participar da avaliação pode fazer para se cadastrar? Os usuários podem se cadastrar por meio do site da Anatel ou diretamente no portal que foi desenvolvido exatamente para isso, www.brasilbandalarga.com.br E esse cadastro é feito todo por internet ou é um cadastro simples? O cadastro é feito na internet e é bastante simples. Existe algum custo para o usuário? Custo nenhum. Aliás, é uma excelente pergunta também. Os testes são... O usuário receberá o equipamento... O voluntário selecionado receberá o equipamento gratuitamente e, além disso, terá acesso a um relatório das medições realizadas pelo equipamento, indicando qual é, de fato, a qualidade de sua conexão. Ok. Tá ótimo. Agradeço, então, a Fábio Mandarino, que é gerente de regulamentação da Anatel. E, Renata, com esses sete estados, mais o Distrito Federal, que passaram a receber os equipamentos agora no final de outubro, já são 11 as unidades da federação. Isso porque a distribuição começou por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os estados que tiveram o maior número de cadastrados. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.